olá mestres estou aqui desenvolvendo mais uma escada metálica esse ambiente do cliente aqui ambiente bem complicado me deu um certo trabalho aqui para desenvolver esse projeto porque qualquer outra forma atrapalharia o fluxo do cliente então eu fui desenvolvendo aqui fui dando a volta aqui nesse volume e volumetria essa frente aqui vai ficar toda flutuando tudo em balanço não vai ter nada que segure ele o que ela está presa no que ela está presa nessa primeira parte que está subindo aqui e está presa nessa outra parte aqui ó que ela prende em cima apoia aqui na viga aqui embaixo e passa essa marquise para frente esse patamar e aqui também passa o patamar então vai ficar os dois patamar flutuando aonde que vou fazer essa ligação aqui com os degraus uma escada de um patamar no outro e vai ficar ficou dessa forma e bem interessante uma escada e meio que flutuando foi uma solução encontrei para resolver o problema do cliente e qualquer importância de você fazer um projetinho dessa forma né bem apresentado se conseguir mostrar para o teu cliente o que você vai resolver que vai fazer como vai ficar e fica mais fácil dessa forma mais fácil de comprar de você essa escada né você fechar negócio com ele então é por isso que eu sempre estou desenhando meus projetos né fazendo todas as aplicações aí os que for que eu preciso para explicar direito cliente então se você não sabe fazer um desenho 3d você precisa contratar né é barato faz um desenho 3d lá contrata alguém que faça para você passar essa ideia bacana mais realista para o cliente para você conseguir vender mais né e agregar valor também nos seus produtos beleza mais um projetinho aí finalizado agora só apresentar para o cliente e esperar ele aprovar o trabalho para dar um segmento na produção dessa escada tá aí mais uma forma de você agregar valor ao seu trabalho e ter mais lucro com a sua empresa com a sua serraleria beleza meus amigos grande abraço